Meninas queridas, sejam bem-vindas a mais uma live para ajudar vocês, queridas empreendedoras, a não passarem perrengue e nem dificuldades desnecessárias. Hoje, gente, a gente tem uma convidada muito, mas muito especial aqui na nossa live. Hoje a gente vai falar sobre educação dos filhos. Eu sei que muitas mães, muitas mães empreendedoras estão com seus filhotes em casa e muitas estão perdidas com tantas tarefas que já tinham que executar e que tem ainda que se preocupar com a educação dos filhos, não sabe se estão fazendo certo, se estão fazendo errado. A cabeça das mulheres estão assim, ó, pra cima, gente. Não sabe se trabalha e se cuida dos filhos, não sabe o que faz da vida. Estão assim, absolutamente, olha, eu participo de grupos de mães e eu vou falar que as mães, assim, estão atarefadas com tudo que com relação a casa, com o trabalho, mas também estão preocupadas com os pequenos. E hoje eu trouxe a Supernani. Gente, é sério, a Supernani. Não é aquela Supernani que aparece na televisão, não, gente. É a Supernani Adriana de Abreu, tá? Essa é a minha Supernani, porque ela é a minha ajuda na educação dos meus filhos. Eu gosto muito, é uma amiga querida. E ela é, olha, gente, ela é diretora pedagógica do Porto Real. Ela é professora de professores e ainda é mãe de quatro, gente. Eu não sei como é que ela dá conta, eu não dou conta de dois, imagina de quatro. Imagina a minha mãe e minha sogra tomando conta desses filhos todos que elas tiveram e ainda continuarem sãs, né? Vou chamar a Adriana aqui pra ele não tomar muito tempo na live, não, gente. O que eu quero, gente, é que você estire todas as suas dúvidas com essa mulher. Cadê a Adri, gente? Essa lista aqui, que finalmente conseguimos fazer uma live. Cadê a Adri? Adri? Fala, doutora Adriana! Você tá me vendo? Tô te vendo perfeitamente. Deixa eu virar pra cá. Isso, porque eu não me vejo. Sempre que eu entro como convidada, a minha tela trava e eu não consigo me ver. Mas tudo bem. Você tá de azul, estamos combinando hoje de azul. Isso. E aí, você não tá se vendo mesmo, Adri? Não, congela a minha imagem. Assim que eu entro, a imagem congela e aí eu não vejo mais. Quer dizer, ela tá paradinha aqui. Mas eu tô te vendo bem, eu tô te vendo bem. Tá, é? Gente, vocês estão vendo a Adriana? Vamos falar com o povo aqui pra ver se o povo tá te vendo. Gente, fala aí se vocês estão vendo e ouvindo a Adriana bem. Vamos ver se o pessoal vai responder aqui. Não sei se o Instagram hoje vai colaborar, né, Adri? Pois é. E a minha internet hoje aqui em casa também não tá das melhores, não. Mas é o que tem e a gente faz, né, Alê? Exatamente. Gente, ó, finalmente eu consegui marcar uma agenda com a Adriana pra ela vir aqui e simplesmente ajudar. Eu falei que você é a supernã, né, Adri? Quem der, né, Alê? Quem der? Não, filha, ó. Você cuida de mais de 100 criaturinhas. Aí você tem 4 criaturinhas em casa. Ainda ajuda as amigas com as criaturinhas delas, né, pra não enlouquecer. Então, filha, você é mais do que uma supernã, né? Você ajuda essa mulherada, porque eu vou te falar, Adri, o que tem de gente descabelando dentro de casa, tá? Então, com os cabelos assim, ó, pra cima. Porque tem que cuidar de casa, tem que cuidar do negócio. E ainda por cima tem que cuidar dos filhos, da educação dos filhos. Ó, tá assim por aí, viu, Adri? Eu sei disso, Alê, porque eu faço parte dessas aí, né? Eu tô passando por isso na pele também, então, eu não preciso nem imaginar. Eu sei o que a grande maioria aí de uma das mães tá passando nesse momento, né? Mesmo aquelas que têm os filhos pequenos, que nem iam pra escola, né? Muda toda a dinâmica. Você não poder sair de casa, você não poder fazer um passeio com seu filho, né? Você não poder ir na padaria comprar um pão com tranquilidade, né? Você ter um marido, muitas vezes, né? Vem pra dentro de casa trabalhar. Então, isso acaba com a rotina, né, de qualquer família. Não é que isso seja uma tragédia, né? Não é que isso não possa ser bom, mas até que a gente volte pra um ponto de equilíbrio, né? Isso custa muito. Sim, custa mesmo. E Adri, como é que hoje você tá orientando os pais, né? A gente sabe que você também é orientadora familiar. E como é que hoje você... Você é dona de escola, você é diretora de uma escola aqui na Barra. E quais estão sendo as orientações que, neste momento, né? Por conta do coronavírus, as crianças estão tudo dentro de casa. Quem tá assumindo uma boa parte dessa educação hoje são os pais, né? Eu vejo por vocês, vocês estão super ajudando a gente, né? Dando ali a parte de pedagógica. Mas quais são as orientações que você hoje... Por mais que as crianças não estejam no Porto Real, mas que estejam em outras escolas. Quais orientações você daria hoje, que são, assim, super importantes, pra que a mãe e o pai, né? Eles fizessem dentro de casa, pra que mantenha uma rotina... Até uma forma melhor de ninguém se estressar tanto nessa quarentena. Isso. Então, Ale, o que acontece? Hoje mesmo eu tô enviando aqui um vídeo com algumas orientações pros pais do Porto Real, das meninas, especificamente, do Fundamental. Então, aqui a gente pode enxergar... Eu separaria aqui em dois grupos, né? Se a gente falar de criança pequena. Senão a gente teria que falar até em três grupos, pegando as crianças já com... Nessa fase de Fundamental 2 e Ensino Médio. Então, vamos começar ali pelos pequenininhos, né? Pela educação infantil. Muitas escolas têm disponibilizado aí, né? Alguns vídeos, algumas atividades, pra que os pais possam fazer. Então, é importante que a gente entenda que quando a escola disponibiliza um material como esse, ela tá fazendo no intuito de dar um apoio à família. E não no intuito de ser um peso, né? Uma criança de educação infantil, ela não tem, de fato, um conteúdo a ser cumprido. Ela tem uma determinada rotina de estimulação que é importante ser desenvolvida, não é... diariamente, mas o ideal é que seja feito com a orientação da professora. Então, que as mães, nesse momento, elas não entrem nessa neurose, de fato, de se tornarem professoras. Se isso é um prazer pra mãe, se isso é uma forma, é um momento em que a mãe encontra uma boa interação, uma interação saudável e alegre com o filho, que ótimo que ela sente, que ela pega aquele vídeo, né? E esteja ali junto com o filho trabalhando, fazendo aquela atividade. Agora, se isso vai ser um peso pra mãe, se a mãe tá agora super atarefada, porque é uma mãe que precisa dar conta de tudo que ela já dava, e mais um pouco, porque tá com as crianças em casa o tempo todo, porque tinha uma funcionária em casa que agora não tá mais indo trabalhar, porque agora tem a casa do marido dentro de casa. Então, se essa mãe tá sobrecarregada, qual vai ser o nível de paciência dela e de envolvimento pra fazer um trabalho como esse? Sentar com uma criança pequena pra fazer essas atividades. É complicado. Então, a minha orientação pra educação infantil é essa. Se você não tem tempo, se você não tem paciência nesse momento pra fazer atividades com o seu filho, não faça. Não faça. Agora, o que não pode ter é uma expectativa de que vai ligar o computador, ou vai ligar a televisão, e vai deixar a criança ali sozinha. Ai, que bom. Chegou a atividade da escola, vou deixar o meu filho ali sozinho por 20 minutos, 10 minutos que seja, e ele vai fazer, e eu vou poder fazer outra coisa. Isso não vai acontecer. Professora não é animadora. Professora não é blogueira que consegue ali, através de um vídeo, captar a atenção de fato da criança. Aquele vídeo, ele é mais uma orientação pros pais, pra que eles estejam junto com a criança. E, já que essa mãe, esse pai, tá tendo aquele tempo, aqueles 15 minutos, aquela meia hora disponível pro filho, então, que ele possa aproveitar esse tempo bem. Então, por isso, essas orientações, por isso a escola, muitas escolas, estão disponibilizando essas atividades. Porque o pai não tem é que ainda por cima sair pesquisando, buscando o que é mais adequado pro meu filho nesse momento. Então, se a escola do seu filho já disponibiliza isso, ótimo. Mas é preciso ter as expectativas no lugar certo. Não adianta achar que a criança, principalmente os pequenos, 2, 3 anos, vão ficar ali sozinhos, diante do vídeo? Não vão. Tá certo? Os maiores, ter uma criança até de 5 anos já conseguem. Mas aí, o que a gente precisa? Precisa também da disponibilidade da mãe pra preparar o material. Geralmente, as escolas estão orientando materiais simples, que a mãe não precisa sair de casa pra comprar, fazer com que ela tenha. Mas, então, isso. Saber que essas atividades são pra apoiar as famílias e não pra atrapalhar as famílias. Então, se a mãe tiver oportunidade de fazer alguma brincadeira, alguma atividade física com as crianças em casa, movimentação, isso agora é muito importante pra elas. Outra coisa também que é fundamental nesse período, porque é fundamental sempre em qualquer período, que é a leitura, ler pras crianças. O tempo que você tem, leia pros seus filhos. Ah, eu também não tô com muito tempo. Então, vamos lá. Pega uma gravação. Hoje em dia, a gente tem... Eu descobri, vou até disponibilizar depois lá pras mães da escola. Eu descobri que tinha no YouTube toda aquela coleção dos disquinhos que contam histórias. Isso é da minha época. Eu cresci ouvindo disquinhos. É, eu também. Eu também tive disquinhos. Então, a coleção inteira tá lá no YouTube. Então, você coloca ali. Deixa só a criança ouvindo. ouvir histórias. Isso, pras crianças, é muito importante nessa hora. Agora, passando aí pro segundo grupo, que é o grupo dos pequenos do fundamental. Fundamental 1. São crianças já maiorezinhas. São crianças em que as escolas agora precisam trabalhar como se o ano letivo estivesse correndo. As escolas têm compromisso com as secretarias de educação de apresentar conteúdos pras crianças dessa forma à distância, o que é uma loucura. Mas, pelo que eu tô vendo pela escola dos meus filhos, pelo próprio Porto Real, todo o esforço que a gente tá colocando pra que isso possa acontecer. E aí, o que que acontece? Aí, sim, existe uma necessidade de apresentação de conteúdo novo. e os pais podem ficar naquela preocupação ai meu Deus, meu filho não consegue. Tá difícil essa interação com o vídeo ou falta aula ao vivo ou então falta aula gravada. É lógico que a gente sabe que isso acontece. É muito diferente você ensinar uma criança estando do lado dela, diante dela, vendo exatamente o que ela tá fazendo, do que você, através de uma tela, mesmo que ao vivo, esteja interagindo com essa criança, por mais que os grupos sejam pequenos. Então, qual a tendência de muitos pais nessa hora? É sentar junto com o filho e ficar estudando e cobrando, então trazendo uma pressão ainda maior pra criança nesse momento. Então, em geral, o que que eu aconselho a ler? É o seguinte, é você primeiro ter uma rotina na sua casa e você ter um determinado momento que você consiga tirar no seu dia pelo menos uma hora, uma hora regularmente de pais pra sua casa. Pra que nesse momento, pra que nessa uma hora, o seu filho de fundamental um, ele possa, ele possa estudar. Tá certo? O importante nesse momento, é manter rotina de estudo pras crianças. É manter esse hábito, manter essas crianças ocupadas, manter essas crianças com atenção em estudo. Pode ser que eles absorvam, pode ser que eles não absorvam, mas é esse ritmo, é essa cadência de estudo que vai permitir que no momento que eles voltem pra sala de aula, eles já venham embalados de alguma forma. Pra que a gente não comece do zero. E mais do que começar do zero, a gente tem que consertar alguns erros, digamos, né, que foram adquiridos nesse processo. Por quê? Porque aquilo que eu tava falando, muitos pais resolvem encarar ali o professor. Ele quer assistir a aula junto com o professor, ele quer dar, explicar pro filho ali junto na hora que o professor tá explicando. Ou então, acabou a aula, o pai vai lá, não, agora faz, vai, vai. Então, isso, né, pode desvirtuar de fato o trabalho do professor. Então, o pai tem que ter paciência, o pai tem que ter nessa hora confiança na escola em que ele escolheu, né, entendendo que o programa que a escola está apresentando certamente é o melhor que a escola pode oferecer naquele momento. E isso, se você ficar numa semana, num dia, estressadíssima na sua casa, de que que vai adiantar você colocar o seu filho pra estudar? Se você sabe... É o que acontece que acho que é uma grande parte da aflição das mulheres hoje, que, eu falo assim, de mãe e pai, né, essa questão de estar com essa paranoia de virar o professor da criança, mas também de não estabelecer uma rotina, né, eu tô vendo aqui uma pergunta, o Adri, a Fê, acho que ela trabalha com fotografia, né, ela tá perguntando assim, a rotina de estudo é pra qual idade? Né, e porque tá difícil manter o foco da criança, deixa eu ver aqui, a gente acabou de falar, quatro anos, a gente acabou de falar, quatro anos, gente, não tem rotina de estudo, quatro anos não tem rotina de estudo, quatro anos é rotina de estimulação aí, é leitura, é música, é conversa, né, são atividades motoras, então, certamente, toda escola deve estar mandando agora, atividadezinhas de coordenação motora fina, né, eu já vi até aí a Larissa fazendo, né, pega o palentinho, faz um desenho no isoporco e depois vai furando, né, então, essas atividades é que são importantes agora, não se preocupar com pré-alfabetização na educação infantil nesse momento, ah, mas tem que escrever a letra A, tem que escrever a letra E, e tem que saber o som, isso não é o momento agora, né, o momento é da gente manter as nossas crianças nesse nível de estimulação e de atividade, mas, sem a pressão da mãe, sem o estresse da mãe, então, eu, na minha opinião, Alê, de pouco adianta você colocar o seu filho ali pra estudar uma hora todo dia, mas isso ser a base de de briga, né, a base de de cortação de barra com ele, é lógico que a gente, né, a gente, enquanto mãe, a gente precisa organizar a rotina, a gente precisa fazer eles entenderem que esse horário é importante, né, é um processo de convencimento, mas a gente só vai conseguir isso se a gente estiver minimamente tranquila, então, como é que a gente vai ficar tranquila se na sua cabeça, por exemplo, você tem que dar conta de um conteúdo de terceiro ano, como é que eu vou dar conta de um conteúdo de terceiro ano, como é que eu vou dar conta de um conteúdo de alfabetização, lógico que você vai ficar tensa, e aí na hora que o seu filho quiser um corpinho mole ali, aquela preguicinha que eles estão acostumados a fazer em sala de aula, mas que o professor já sabe como lidar, né, muitas pessoas perdem a paciência na hora, e aí esse momento de estudo vira o quê? Um momento de briga, né, e aí vai acabar prejudicando mais ainda, a criança vai perder totalmente o gosto, o interesse ali pelo estudo, vai ficar ali chateada com a mãe, então é preciso fazer combinados com as crianças ali, combinados, olha, tudo bem, ah mãe, mas ficar estudando assim é chato, eu não gosto, eu não consigo entender o que a professora fala, tá, mas isso aqui é importante, você vai precisar fazer, o que que você gostaria de fazer nesse horário, ah, eu preferiria fazer outra coisa, então encaixa essa outra coisa que ele gosta num outro momento do dia, né, fala aí, você perguntava. Não, teve uma pergunta aqui, Adria, deixa eu ver aqui, ah, esse treco aqui, ele faz de vez em quando, peraí. Eu vi uma pergunta aqui perguntando sobre alfabetização, e a alfabetização? É, e pra quem tá na alfabetização, a Nica perguntou. Pois é, o que que acontece? No nosso caso específico, né, alfabetização, é justamente a nossa maior preocupação e o nosso maior foco, a nossa maior atenção agora, né, então, no nosso caso, a gente consegue montar um esquema de aulas ao vivo com grupos de duas ou três crianças, no máximo, né, todos os dias, pra esse acompanhamento aí, de leitura, mesmo, de atividades fônicas, mesmo ao vivo. E as atividades todas de escrita, né, pra fazer trabalho de caligrafia, isso tudo é em atividades gravadas, né, então, a alfabetização vai depender do método com o qual o seu filho tá sendo alfabetizado, né, de fato, uma alfabetização é bom um apoio da mãe ali do lado, na hora, pra que ela possa ouvir, entender como a professora trabalha, pra depois, se ela tiver esse tempo, se ela tiver essa paciência, ela trabalhar da mesma forma com a criança, tá, mas então, pra isso, é preciso que a escola esteja disponibilizando o material, né, esteja disponibilizando esse tipo de orientação pras mães, né, mas, Fábio. Não, essa questão é importante, né, que, eu acho que o maior sofrimento que tem, Adri, é a questão do tempo que a pessoa tem disponível pra estar ali acompanhando, né, e não sofrer pra não querer ser a professora. Eu vejo muitas mães sofrendo porque as crianças, de fato, a gente tá, elas fazem corpo mole, elas não querem fazer isso, tem outras coisas muito mais legais em casa pra fazer, né, do que ficar estudando, então, uma coisa importante que você falou que é da rotina. Aqui em casa, por exemplo, de manhã, o Caio vem aqui pra varanda, né, porque ele precisa de um ambiente um pouco mais silencioso, porque ele tem o TEPAC, né, e que ele precisa de muita concentração, ele precisa de foco, ele perde foco, ele passa uma borboleta, ele já tá olhando a borboleta, né, então, assim, ele fica aqui, aqui fora, enquanto ele não terminar a atividade que é enviada pra ele, no começo foi terrível ele fazer, né, porque até pegar ali, ele mesmo fazer, ele tem um alto domínio, ele tá no terceiro ano, até ele começar, quem fez muito esse acompanhamento foi o César, né, o César, ele, por mais que, mas o César é o que mais tem mais paciência, porque essa questão do ensinar, né, o Caio, então o Caio sentou e ficou aqui, e aí eu aproveito que o César tá orientando o Caio, eu vou lá e pego a Larissa, porque aí eu pego o meu computador, né, e disponibilizo pra ela ver o vídeo, e tem que realmente, essa questão do que você falou, que tem que ter a paciência, você tem que tirar, porque muitas vezes, ô Adri, eu não sei se acontece com outras meninas, eu já passei por isso, é querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, isso, é, querer trabalhar e querer atender a criança, aí você perde a paciência com quem? Com ela mais fraca, que é a criança. Isso, então isso que eu ia falar agora, Lê, o que que acontece? A gente, enquanto mãe, a gente tem uma, uma obstinação aí por controle, né, a gente quer controlar tudo, a gente quer dar conta de tudo, e, então eu quero estar com a minha casa arrumada, eu quero estar com a comida feita na hora, eu quero estar com as crianças estudadas, limpas, eu quero estar, sei lá, né, com o meu trabalho profissional organizado, né, eu quero, que é tudo, que é tudo em perfeitas condições, camarada, entende, você não está num período de ter perfeitas condições para nada, a gente não está em perfeitas condições para nada, a gente não, se a gente não, se a gente não entende isso e não se prepara para isso, vai ser frustração atrás de frustração, vai ser grito dentro de casa, vai ser pancadaria dentro de casa, vai ser tumulto e não vai ter nada, absolutamente nada bem feito e você com aquela frustração, com aquele sentimento terrível dentro de você, então, o importante, o primeiro ponto é saber, nada vai poder sair perfeito, não dá, normalmente já não dá, numa situação como essa é pior ainda, então, o que é importante agora? Se pegar um papel em uma caneta e fazer uma lista das suas prioridades e ver de fato quanto tempo cada uma dessas atividades leva, não, eu sou píssica com arrumação, a minha casa tem que estar super arrumada, aí você vai pensar, cara, eu estou com três filhos, eu no caso, estou com quatro filhos dentro de casa, 24 horas por dia, como é que eu vou ter essa casa realmente absolutamente arrumada? Eu não vou ter essa casa absolutamente arrumada, então eu tenho que incluir na minha rotina qual o momento do dia em que arrumamos a casa e o que a gente precisa fazer para manter a casa minimamente arrumada, então eu penso isso, coloco no papel, penso no tempo que isso vai me levar, depois o que eu, então eu vou fazendo uma lista dessas atividades que são importantes no meu dia, e aí eu vejo o tempo, se eu somar todos os tempos necessários, vai dar 50 horas num dia, e a gente não tem essas 50 horas, não tem, então o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou começar a priorizar, aí eu começo a priorizar, peraí, então, tudo bem, eu tenho que ter a casa arrumada, mas então eu vou fazer o seguinte, essa rotina de arrumação vai ser só segunda, quarta e sexta, tudo bem, eu preciso, sei lá, eu preciso dar atenção para as crianças, eu preciso brincar com elas, poxa, mas eu também tenho que dar conta do meu trabalho profissional, profissional, então, onde é o equilíbrio, de que forma é o equilíbrio, se isso não está planejado, você entende super bem de planejamento, se isso não está planejado, isso não sai, se a gente não se organizar para esse período, se a gente deixar para tocar o nosso dia, de acordo com o que vai aparecendo, na base do improviso, não sai nada, só sai frustração, só sai confusão, só sai pressão para cima das crianças, porque aí a gente quer que a criança dê conta de tudo em 15 minutos, que aqueles 15 minutos que você tirou é de intervalinho do trabalho que você tinha, ou então, se você não tem um trabalho profissional, você quer que eles brinquem só 15 minutos para não destruir a casa toda, e entender, outra coisa importantíssima, que eu estou vendo que tem muita mãe, eu vejo isso pelos memes, muita mãe super preocupada com as crianças que comem o dia inteiro, cara, é isso, esses camaradinhas, eles não tem mais o que fazer direito dentro de casa, eles vão trabalhar, e eles estão ansiosos, a gente precisa entender isso, nós estamos ansiosos, as crianças estão ansiosos por dois lados, primeiro, porque eles estão vendo que a vida deles está de cabeça para baixo, e depois, porque nós estamos ansiosos, estamos passando essa ansiedade para eles, então, onde que geralmente o ser humano desconta a ansiedade? É na comida mesmo, eles vão pensar, só pensam em comer, aqui em casa é assim, acabou de almoçar, a gente já pergunta, que horas é o lanche? Eu falei, camarada, você acabou de comer? Aqui também. Não, mãe, não é que eu esteja com fome, eu só quero me organizar aqui, né? Eu só quero me organizar no que, cara? Você que vai preparar o lanche? Não, aí ele fala, não, não, eu quero preparar o lanche. Ah, então, tá bom. Então, então, até isso, comida, se isso está te agoniando, se está trazendo para você, né, essa, esse desconforto todo, então organiza, bota uma rotina, olha só, crianças, entendam, comida aqui em casa é só tal, tal e tal hora, e ponto. Pediu antes, pediu antes do horário, olha só, não tem, você está sabendo que olha o horário que está, não é hora de comer agora, e incute essa nova rotina na cabecinha deles, não vai ser de uma hora para a outra, mas vai acabar acontecendo. Então, o que não dá ali, é para a gente ficar na base do improviso, e na base da reclamação, porque isso eu tenho ouvido muito, né? As pessoas planejam, não se organizam, e só fazem o quê? Reclamar, reclamar, ah, porque eu tenho que estudar, ah, porque eu não aguento ter que fazer isso, e porque eu tenho muita coisa para estudar com os meus filhos, mas nada, se organiza, não dá para estudar, e se isso não é prioridade para você agora, tudo bem, tudo bem, conversa com a escola, liga para a escola, conversa com a coordenação, e sabe, olha só, eu estou impossibilitada de estudar com o meu filho, qual é o plano que você vai ter para mim aí, depois na volta, a escola vai te dar alguma opção, a escola vai te dar alguma orientação, o que não dá ler, é para a gente ficar nessa expectativa, né, de que tudo vai sair perfeito, tudo vai sair perfeito agora, eu vou dar conta de tudo, ou o contrário, eu não dou conta de nada, não dá, se organiza para sair minimamente as coisas bem feitas, né, sim, o que você dá de conselho para uma mãe que vê outra mãe reclamando? O que eu vou dizer é o seguinte, olha só, você já montou um planejamento da sua rotina, com os horários? Você já montou? Você tem isso montado, ou você está vivendo o cada dia do seu jeito, né, porque se você não tem, porque é lógico ali, a gente precisa de uma flexibilidade, eu acho que eu tenho um plano aqui, e nem todo dia meus planos funcionam, a tendência minha, por acaso, é que funcione, tá bem? Por quê? Porque eu não, eu estou em casa todos os dias, as crianças estão todas em casa, e o Felipe está todos os dias na rua, então, a gente consegue ter uma previsibilidade aqui em casa, mas tem gente que não consegue ter essa previsibilidade, mas, um mínimo de organização é falar isso, olha só, você está reclamando, por quê? Você se organizou? Você já montou o seu horário? Você tem, de fato, ali a sua listinha de prioridades? Então, tem coisa demais na sua lista. Ah, porque está pesado? Então, não tem coisa demais, corta alguma coisa. Não adianta querer dar conta de tudo, corta alguma coisa, vai ter que cortar agora. Alguma coisa tem que cortar. Você acha que as mães estão com síndrome da Mulher Maravilha? Algumas sim, Alê. Algumas entram nessa, como eu te falei, quer que dá conta de tudo, quer que saia tudo perfeito, e acha que vai dar conta, e não dá, vai pirar, e se não pirar, vai pirar os filhos, vai pirar o marido. E uma outra coisa, que eu descobri muito para mim mesma, porque eu tenho uma questão de ansiedade tremenda, quando a gente entra numa temporada como essa, que é uma temporada sem fim, porque é uma temporada sem fim, a gente não sabe quando isso acaba. Se a gente souber, se já houvesse uma data limite, a partir do dia tal, as coisas voltam, e o pior que voltam, a gente sabe que uma hora vai voltar, mas não vai voltar ao normal. As coisas até voltar ao normal, vai custar muito, a nossa vida nunca mais vai ser como antes. Esse padrão normal que a gente tinha, a gente nunca mais terá. Mas a questão é essa, é você saber, se você não sabe que tem um fim, você sabe que um dia vai acabar, mas quando? Então, para de pensar nisso. Para de pensar nisso. Se você fica pensando, ah, meu Deus, quando é que acaba? Vão ser dois meses? Vai ser uma semana? Vai ser um mês? Vai ser um ano? Para de pensar nisso. Isso só te desequilibra, isso só te desestrutura. Pensa somente no dia de hoje. Ah, mas e o meu trabalho? Eu não vou receber? Eu não vou conseguir pagar? Cara, você pensar nisso, vai ajudar em alguma coisa? Você ficar antecipando, remoendo isso, vai ajudar? Ah, Adriana, vai ajudar. Porque eu tenho que me organizar e ver, porque já tem algumas coisas que eu já posso cortar no meu orçamento desde já. Ah, então tá. Então, isso aí é uma preocupação concebida ali, criteriosa. Você parou, pensou, organizou. Não, eu sei que eu vou ter que cortar isso na minha vida, vou ter que cortar aquilo ou outro para eu poder, né, uma vez que eu não estou recebendo por esse lado e tal. Então, ok. Agora, se você não tem o que fazer, né, nesse sentido. Se não tem o que cortar, não tem o que organizar. Eu vou ficar só nesse sofrimento do que há de vir? Não, cara. Vive o dia de hoje. Pega o seu planinho para hoje, sua organização de hoje, suas prioridades para hoje e cumpre aquilo. E cumpre aquilo. Às vezes, eu mesma, tem dias que eu me pego aqui falando, cara, eu estou enxugando gelo. Isso é um trabalho que parece que eu trabalho, que eu trabalho, que eu trabalho e que não surte efeito, que a coisa não acontece. Então, isso é uma sensação péssima que paralisa a gente. Paralisa. Então, a gente não pode se deixar paralisar numa hora como essa. Então, vive o dia de hoje. O dia de hoje é o que você tem. É o que você tem para ser feliz, é o que você tem para trabalhar, é o que você tem para rezar. A gente não sabe de verdade se a gente tem um dia de amanhã. Então, para de sofrer. Sofre só as dores de hoje. Que é você manter minimamente essa organização, manter minimamente essa rotina, sem se cobrar. Sem se cobrar casa brilhando, sem se cobrar um cardápio maravilhoso, variadíssimo. Sem isso. Sem se cobrar que, putz, a Páscoa, eu não vou poder fazer aquela seiga que eu queria fazer, eu não vou poder estar na missa como eu gostaria de estar. Acabou. Não está mesmo. Não vai poder fazer a seiga que você queria fazer. Você não vai poder estar com as pessoas que você gostaria de estar. Você não vai poder estar na missa que você gostaria de estar. E aí? E aí? Faz o que dá para você fazer agora. Eu te confesso, Adri. Confesso que os primeiros 15 dias eu estava desse jeito, ansiosa, porque eu já sabia que 15 dias ia acabar. Mas aí eu vi que não ia acabar. Aí eu falei assim, ah, gente, joguei a toalha. Eu falei assim, agora eu vou fazer o que tem para fazer hoje. Não dá mais para ficar sofrendo. E eu vejo que muita gente ainda está sofrendo. Que quer que as crianças... Sabe o que parece? Que parece que as escolas viraram um campo de concentração de crianças para os pais ficarem livres. Sabe? E que não é bem assim. Poxa, ficar dentro de casa... Eu falo assim, está sendo uma experiência muito difícil, mas ao mesmo tempo assim, sabendo lidar com os nossos temperamentos aqui em casa, porque todo mundo aqui tem um temperamento diferente. E saber lidar isso faz a gente crescer. Faz a gente amadurecer. E ter essa diversidade de ter ficado dentro de 90 metros quadrados. e tem gente que fica em lugares menores. Está sendo uma experiência diferente. O que as pessoas estão sofrendo, falando assim, que eu quero logo ir para a escola e volto, porque as crianças precisam ir para a escola, porque eu não dou conta. E querem assim, não entendem que é um momento que a gente não dá para ir para a escola, não tem gente, para, acorda para a vida que não dá para ir para a escola. Entende? Se vai para a escola em junho, eu não sei ainda. Então, assim, a gente tem que parar de ficar sofrendo com isso. E parar de querer botar responsabilidade na mão do outro, que é a responsabilidade do pai. Isso. Da mão. Hoje eu recebi uma... um direct aqui de uma seguidora minha, falando isso que você falou, na questão dos temperamentos. Que agora, ela assim, nessa temporada, foi ótimo para ela, porque ela conseguiu, de fato, definir o temperamento dos filhos. Olha só! Está convivendo tanto com os filhos, está tendo que entrar em outras sintonias com a criança, que chegou a falar assim, não, cara, agora eu consegui definir com certeza o temperamento dos meus filhos, porque o convívio está tão estreito, tão próximo. Então... Mas isso, o que a gente tem que se preocupar agora, é isso, aproveitar, tirar o que é bom desse período, que é essa convivência, conhecer mais os filhos, se relacionar melhor com os filhos. mas se a gente ficar nesse papel, de querer dar conta também como como professora, não é? Trazer essa carga muito grande, vai ficar complicado. Agora, também, ali tem o outro lado da moeda, tá? Também por temperamento, tem mães que acham que isso tudo é muito pesado para o filho, né? Que fica com peninha do filho. Ah, não, mas a escola tá mandando. É muita atividade, tadinho dele, né? Ah, já tá aqui sem poder sair, então também é outra coisa, né? Você, você vai aproveitar para conhecer o seu filho de verdade e ver qual é o limite dele, a capacidade dele de verdade para fazer, para fazer as suas atividades. Ah, cara, tá muito pesado? Ok, não faz tudo, faz uma parte, né? Não precisa também deixar de fazer tudo. Ah, não, não dou conta. Tem um meme aí também que eu recebi. Olha, já dei férias aqui em casa, aproveito todo mundo, já estão todos de férias da escola, né? Porque não tô dando conta de ser professora, já tá todo mundo aprovado, já tô todo mundo de férias. Mas é isso, né? Por quê? Porque você tá nesse processo de muita exigência, de uma exigência como professora. a escola depois, ela vai ter que dar um jeito de se virar. É duro eu falar isso porque eu tô do outro lado da escola, né? Esse é o peso da escola, porque a escola vai ter que se virar depois. A escola sabe que um processo de estudo à distância com criança de fundamental 1, cara, isso não existe. Odri, eu e o César, nós trabalhamos em educação de universidade, né? Educação à distância. E quando a gente, quando começou a entrar esse negócio do corona e as escolas começaram a se movimentar, vocês e tudo mais, eu falei assim, gente, será que vai todo mundo ir pro EAD? E o EAD, eu fiz, eu sou formada em administração e educação à distância. E é difícil. Não é pra qualquer um. Eu falo que educação à distância não é pros fracos, é pros fortes. Porque é muito complexo o foco, essa determinação, essas virtudes precisam estar muito aflorado, não só nas crianças, mas principalmente nos pais. Porque é dos pais, é através dessas virtudes dos pais de ter foco, de ter perseverança, de ter determinação, de mesmo que tá difícil ir lá enfrentar. Então, esse comportamento tem que vir também do pai, passar pro filho se o filho não tiver, pra que ele consiga atingir esse objetivo, que é manter ali os estudos em dia. Se não, vira essa sofrência, né? Daqui a pouco tá cantando aquela música da Marília Mendonça pras mães, né? É. Um outro polo, né, dessa situação, que é o que eu vivo em casa, né, que é de outro grupo muito preocupante, que são a galera que vai fazer vestibular esse ano, né? Eu tô com um fazendo o terceiro ano do ensino médio. Então, aí cabe, né, nessa hora que a gente vê a força da escola que a gente escolheu, né, e isso, mas sabendo isso, que a gente tem que ajudar o filho a manter a rotina, né, aí às vezes agora, por exemplo, aqui em casa, né, o Pedro assiste cinco horas de aula na parte da manhã, ele tem todas as aulas dele ao vivo, e tudo, eu falo, mãe, e agora? Vamos lá, tá na hora de estudar. cara, tá louca? Já estudei cinco horas. Não, amor, você não estudou cinco horas. Você assistiu cinco horas de aula, coisa que você faria se você tivesse com seu bumbumzinho sentado na cadeirinha lá na escola, tá certo? Então agora é hora de você de fato estudar. Vai pegar atividade, vai fazer, vai fazer seus exercícios, né? Mas, tem uma pergunta aqui, Adriana, as crianças que estão em creches, como fazer, por exemplo? Esse último ano, um dos meus, ele será prejudicado para ir à alfabetização para o ano que vem. Então, isso que eu estava falando aqui antes, Clara Luz, foi até a Clara Luz que perguntou. Então, o que acontece? Pré-alfabetização, nesse momento, né? Se a creche do seu filho preparou algum material, procure entender exatamente a melhor maneira de se trabalhar esse material. E se você tem essa disponibilidade, que trabalha, trabalha com ele. Agora, vamos supor aqui o extremo, a escola não preparou nada, né? Eu estou com meus filhos numa escola pública, que o governo está dizendo que tem que fazer e acontecer, mas já isentou. O mundo da educação infantil, tirou todo mundo. A educação infantil não dá para fazer EAB. Então, o que você vai fazer? Não é? É estimular leitura, ou seja, ler muito para a sua criança. Uma criança de pré-alfabetização exposta à leitura diariamente, ela está sendo já muito bem preparada, tá bem? Então, boas histórias, contar boas histórias, pegar bons livros, com entonação, fazer com que a criança tenha foco aí, tenha atenção na sua fala. Isso já é um bom trabalho. Depois, atividades de motricidade fina. pega na internet. A internet hoje é uma facilidade tremenda. Procura lá, atividades que você faça movimentos de pinça para a criança. Perfurar, pegar palitinho para furar, catar grãozinho, enfiar coisinhas nos buraquinhos. Então, isso, são habilidades que a gente, que a criança precisa. E, se tranquilizando, no seguinte, sentido, até um certo tempo atrás, a escolaridade, ela só era obrigatória, nessa fase, quando a criança entrava para a alfabetização. Muitas crianças saiam de casa direto para uma alfabetização. E se alfabetizavam e conseguiam ir bem. E eu acredito que, se a gente for comparar, essas crianças de antigamente que entravam na alfabetização com algumas crianças que estão em algumas escolas hoje em dia, as que estavam em casa antigamente tinham mais vantagem. Por quê? Porque praticavam aquilo que eu costumo falar sempre aqui, autonomias, faziam suas coisas por si só, enfrentavam ali os seus desafios. eu costumo falar muito com os pais lá do colégio, né? O grande desafio de uma criança que vai para a alfabetização é a autonomia. Mais do que habilidades motoras e habilidades cognitivas, a criança precisa ter autonomia, ela precisa ter coragem, ela precisa ter um posicionamento diante dos desafios dela. Então, Clara Luz, você está com seus filhos em casa, incentive essa autonomia deles, leia bastante com eles, dê muito lápis de cor para eles colorirem. Vamos fazer atividades aí, vamos colorir bastante, atividades de coordenação motora fina, prestando sempre atenção na pegada do lápis, é importante que eles segurem o lápis do móvel correto, não é? E aí, quando chegar o ano que vem na alfabetização, o que a professora entrar com o conteúdo, a criança vai, se for método fônico ou outro método, ela está com esse imaginário pronto, ela está com esse ouvido pronto, movimentação de letra, ela está com essa mão pronta para acompanhar qualquer traçado. Porque muitas vezes a gente vê a mãe que faz lá papelzinho, pontilhado, para a criança fazer, ah, cobriu 500 letras, mas ela está com essa mão, com essa pegada tão errada ou tão fraca que, me desculpa dizer, aquele trabalho foi em vão. Tá? Então, mais vale agora, num momento como esse, você intensificar, né, as bases que são necessárias do que entrar com o conteúdo, do que ficar preocupada com o conteúdo de verdade. Ô Adri, quanto tempo de leitura para uma criança você fala, deixar a criança exposta à leitura? A Carol está perguntando aqui, quanto tempo você recomenda de leitura para essa idade? Olha, para os pequenininhos em fase de pré-alfabetização, se você conseguir ler meia hora por dia, tá? Vai ser muito bom. O quê? Meia hora? Não tenho esse tempo. Ok, faz dois intervalos de 10 minutos, de 15 minutos, faz três intervalos de 10 minutos, mas com uma tendência a puxar e a ter pelo menos uma tacada de 20 minutos. É importante. Isso vai ajudar a desenvolver o tempo de quê? De concentração e atenção para a criança. Uma criança que consegue ficar até 20 minutos, né, só ouvindo leitura, eu estou estimulando esse foco, essa atenção de uma forma, assim, excepcional. Hoje mesmo, eu recebi aqui, Alê, os resultados do PISA falando sobre a leitura dos jovens, tá? Eles não estão ouvindo, mas eles estão lendo. Mas, nessa nossa fase de educação infantil, que as crianças não têm autonomia para lerem sozinhas, né, o fato da mãe e do pai estarem lendo para ele é considerado leitura, tá bem? Porque está trabalhando a coordenação, está trabalhando todas as áreas do cérebro ali, são necessárias para isso, tá? Então, a diferença no resultado, tá, nessas provas do PISA em relação às crianças que leem em função da frequência diária, ou frequência semanal, ou frequência mensal, né, e também a qualidade do que lêem. Ler histórias, ler histórias ficcionais, né, produz um efeito muito distinto do que uma criança que lê, digamos, o mesmo tempo, histórias não ficcionais, né, digamos, ah, ler jornal, mas ele fica 20 minutos lendo jornal, ele fica 20 minutos lendo revista, ele fica lendo, 20 minutos fazendo pesquisa, não é a mesma coisa. Você lê um livro, um livro com histórias, tá, e isso vai desenvolver aí a sua, a capacidade do seu filho tremendamente. Então, e a leitura é hábito ali. Ah, meu filho não... Leitura antes de dormir, tá valendo? Vale, mas aí... Vale, vale, mas aí não pode ser faz cinco minutos, né, procura estender essa leitura, essa leitura um pouco mais, né, se não vem tempo do dia, é na hora de dormir mesmo. É, eu tô, a gente tá aqui, tá lendo Nárnia, então, os dois, a gente acaba lendo pra eles, mas eu leio um capítulo quase todo, praticamente, mas assim, chegando no final eles já estão dormindo, mas eu fico lá uns 20, 25 minutos, mas tá, tava lendo, tava... Quando eu li Nárnia pros meus, né, eu ficava danada que eles dormiam, porque eu tinha que parar a leitura pro dia seguinte e eu queria continuar lendo, uma droga isso, né, a Carol perguntou aqui a questão dos gibis, né, de história em quadrinho. Olha, eu considero a leitura dos gibis mais como uma brincadeira do que como uma atividade de leitura, propriamente dito, tá? Tem gente que pode até me bater por conta disso. Ah, meu filho adora ler, ele fica meia hora lendo revistinho em quadrinho, tá? Eu considero isso porque ele ficou meia hora brincando e não meia hora lendo, tá? Uma fase de alfabetização, né, quando a criança ainda tá ali, não tem uma fluência ainda de leitura pra pegar um livrinho e ler por si só, uma revistinha em quadrinho, ela entra como um estimulador, ela pode entrar como um pequeno estimulador. Mas depois disso, depois do momento que uma criança já adquiriu fluência, né, ela já consegue pegar um livrinho e ler por si só, então, deixa ela ler livros também. E nesse período, né, digamos, de crianças de seis, sete anos, que ainda não tem tanta fluência, tanto ritmo pra uma leitura, cabe a gente complementar com a nossa leitura. Eles leem o livrinho deles, lá, durante tanto tempo, pelo menos 20 minutos no dia, vai ler aquele livrinho, e depois eu entro à noite, ou num outro momento, com mais 10, 15 minutos de leitura. para terem uma fluência de sentar e ler um livro um pouco mais consistente, realmente, por conta própria. Show. Adri, última mensagem que a gente já vai, a nossa live vai ser, senão vai ser derrubada aqui pelo Instagram. Uma mensagem para as mães, no sentido de tranquilizá-las sobre as suas responsabilidades, até que ponto elas devem estar, assim, preocupadas e não desesperadas, porque é diferente o desespero da tranquilidade, né? E há uma mensagem em você, como instituição, como escola. Eu sei que a situação da escola hoje também não é das melhores, porque muitos pais pensam em tirar as crianças por conta que não sabem quando vai voltar. Tem toda essa dificuldade também aí das escolas, não só do Porto, mas também das outras escolas também, né? Aí é uma mensagem também para que, acho que, uma mensagem de parceria com a escola, eu acho que seria legal. Isso que eu ia falar, Leia. Então, não importa a escola onde, né, onde seus filhos estejam, enxerguem sempre a escola como uma parceira de vocês, né? Vocês não confiaram nos seus filhos a essa escola para a educação dos seus filhos? Eles não estão lá todos os dias? Então, existe minimamente uma relação de parceria aí. Então, não é agora, no meio dessa turbulência, que a escola vai virar a inimiga da família. alguém, alguma instituição que eu tenho a combater, a deflubar, porque não consegue me compreender. Nada disso, né? Eu acredito que todas as escolas, a gente, em função dessa confusão toda, a gente tem se aproximado de muitas escolas, né, para trocar, trocar experiências, pedir ajuda, né, tudo isso está acontecendo entre as escolas também. Então, você individualmente procurar a sua escola, né, procurar tanto a direção pedagógica quanto a parte financeira, né, coloca a tua história ali, veja, veja no caso, caso a caso, no um a um, né, tanto a questão financeira da família quanto a questão pedagógica da família. Então, é nessa hora que você vai provar realmente aí, digamos, né, o valor da escola que você escolheu, né, se essa escola consegue te enxergar de fato como uma família única ou se ela vai te tratar aí como um grande bolo, né, de qualquer forma. Então, em relação a isso, é isso que eu aconselho, né, não fiquem reclamando, não fiquem aí viralizando o papo de grupo, de WhatsApp, falando da escola isso, porque a escola B fez isso, a escola C fez aquilo, e a nossa escola o que vai fazer, não vai perguntar no WhatsApp, vai lá na escola e pergunta ou a nossa escola, o que que você vai fazer, o que que você pode fazer por mim agora, a minha situação agora é essa, e tal. E a mesma coisa no âmbito pedagógico, né, ou diretora, ou professora, ou coordenadora, a minha situação é essa, a minha realidade é essa, né, como é que você pode minimamente me ajudar e me apoiar e me orientar nesse momento. agora, eu enquanto mãe, enquanto mulher, né, enquanto pessoa aqui, o que eu gostaria de dizer primeiro é o seguinte, nós mães, né, nós somos o coração da casa, tá, somos nós que bombeamos toda, toda a energia, né, todos os bons sentimentos, toda a questão da ternura pra dentro da nossa casa, e ao contrário, se esse nosso coração, se essa nossa energia, né, não expande dessa forma, a gente arruína toda a nossa família. Então, esse é um momento em que a gente precisa, não de uma forma egoísta, mas de uma forma muito, muito consciente, olhar pra nossa situação, como eu estou nesse momento, e buscar o seu equilíbrio nesse momento, a sua racionalidade, a sua paz, você precisa estar em paz com você nesse momento. Então, tira os pesos que você colocou demais em cima de você nessa hora. Você precisa estar um pouco mais leve, né, pra que você continue sendo, né, esse coração da sua casa. É você que vai dar o espírito, né, de paz, de esperança e de confiança pra sua família. Se você tiver arrasada, sobrecarregada, né, arrancando os cabelos, a sua família vai se refletir, vai ser um reflexo desse, dessa tua situação. Então, essa é a hora que a gente tem que reunir todas as nossas forças, né, pra sermos realmente o sustento da nossa família. Mas o sustento nesse bom sentido, né, não no dar conta, não no ser perfeitinha e dar conta de tudo do jeito que eu gosto, né, não é do jeito que você gosta, é do jeito que você pode. Então, fazer um exame muito claro de qual é o jeito que eu posso agora, como é que eu posso agora dar conta disso. E entendendo que se você é mãe, se você quebra nesse momento, né, a sua família toda vai pro ralo. A sua família toda vai pro ralo. Então, entre você estar de pé, firme, em paz, né, e com, mas com o seu filho ali sem ter estudado o tempo necessário, sem ter feito as lições necessárias, tudo bem, paciência. Isso, né, as lições atrasadas, o conteúdo que ele não aprendeu, isso se recupera. Agora, ser desnorteada, louca, em casa, brigando com todo mundo, não é, ou desesperançosa, deprimida, isso é, essa recuperação é mais difícil. Essa é uma recuperação muito mais difícil e que vai ficar constantemente refletindo nos seus filhos. cuidar da sua saúde espiritual agora, da sua saúde mental, se acalma, tranquiliza, pensa no dia de hoje, né, então aproveita aí, estamos agora, né, entrando na Semana Santa, na Feira Santa, né, para as católicas, nós temos aí agora a, todo o trido Pascal, para a gente aproveitar, né, acompanhar. Vai cair a live, Dri. Obrigada. Beijo. Mantenha a oportunidade de fazer lives, tá na postagem.